Quem começou a boa obra É fiel pra terminar No seu tempo e na sua hora Ele tudo cumprirá Passe os céus e passe a terra Sua palavra não passará Porque mais fiel que Ele Nunca houve, não haverá O medo vem a todo instante Pra querer minha fé roubar Dizendo, você já tentou demais Agora pare de sonhar Então fui ler os meus projetos E comecei a analisar É distante da minha realidade Preciso rabiscar Ouvi a voz de Deus bradar Dizendo, filho Espere um pouco Que agora eu vou falar Olha o que Ele me disse Eu não te trouxe até aqui para morrer Será que você se esqueceu Eu penso mais alto que você E o meu caminho é maior que o seu Então levante a cabeça E volte a projetar Não risque nada do papel Pois eu sou fiel Pois eu sou fiel pra realizar Quem começou a boa obra É fiel pra terminar No seu tempo e na sua hora Ele tudo cumprirá Ele tudo cumprirá Passe os céus e passe a terra Sua palavra não vai passar Porque mais fiel que Ele Nunca houve, não haverá O homem te prometeu E depois se arrependeu Mas fiel é Deus Fiel é Deus Disse que iria te ajudar Mas depois foi embora Mas fiel é Deus Fiel é Deus Não tarda, não falha Mas sempre chega na hora exata Ele não mente, não se arrepende Pois Ele vela na sua palavra Já prepara o coração Pra ver Deus completar Esta linda obra Que Ele começou na sua vida E você vai cantar Quem começou a boa obra É fiel pra terminar No seu tempo e na sua hora Ele tudo cumprirá Passe os céus e passe a terra Sua palavra não vai passar Porque mais fiel que Ele Nunca houve, não haverá Quem começou a boa obra É fiel pra terminar É fiel pra terminar No seu tempo e na sua hora Ele tudo cumprirá Passe os céus e passe a terra Sua palavra não vai passar Porque mais fiel que Ele Nunca houve, não haverá E jamais haverá Amém